Eu acho que seu pai vai ter que ajudar você a abrir isso aí, que isso aí é difícil de abrir, pai. É não, faz tudo que não. Ah tá, você tem que abrir aqui, ó. É, abrir presente é com ela mesmo, né? Aí você abre do outro lado e puxa ele. Cuidado pra não cair, que é pesado. Do outro lado, abre. Lê em cima, lê em cima. O que é que tá escrito em cima? Feliz dia 11. O que é isso? Amém. Pai e mãe. Esse aí vai dar pra você guardar forever. Aí você já tem um lugar pra guardar o cordãozinho. Viu? Tem. Aí mais tarde a gente vai sair pra comprar o brinquedo, né? Porque com 11 anos tem que comprar um brinquedo. Não pode ficar sem brinquedo. Eu vou comprar uma só. Manda beijo. Não. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.